A Ingratidão Não acredito que o seu desprezo Seja verdade, seu coração também vive preso Você machuca, mas tem saudade Ai, moça delicada Minha namorada Você tem que ser Ai, moça caprichosa Não seja orgulhosa Pega na pena pra me escrever A Ingratidão que você me fez Isso não se faz Moreninha ingrata Faço outra vez E assim te quero Cada vez mais Não acredito que o seu desprezo Seja verdade, seu coração também vive preso Você machuca, mas tem saudade Ai, moça delicada Minha namorada Você tem que ser Ai, moça caprichosa Não seja orgulhosa Pegue na pena pra me escrever Ai, moça delicada Minha namorada Minha namorada Minha namorada Você tem que ser Ai, moça caprichosa Não seja orgulhosa Pegue na pena pra me escrever Minha namorada 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 Obrigado.